O novo Centro de Acolhimento Temporário de Animais de Companhia de Viana do Castelo, 15 anos depois de ter sido idealizado. Era uma infraestrutura que desejávamos já há algum tempo e que teve aqui alguns contratempos e constrangimentos até abrir, mas é uma infraestrutura muito necessária neste momento. Temos associações que nos apoiam, dão-nos um grande apoio naquilo que toca à recolha de animais de companhia, mas este Centro de Acolhimento fazia e faz toda a diferença neste momento. O novo espaço, já com muita procura, vai permitir acolher animais errantes. Nós tínhamos já alguns casos em lista de espera para recolha de animais que se encontravam na rua e também já temos tido o caso de alguns particulares virem até aqui trazer os seus animais, coisa que nós neste momento não aconselhamos. Aconselhamos primeiro que façam um telefonema para que a médica veterinária possa fazer a análise e depois sim ver qual é o melhor encaminhamento. O Centro de Acolhimento e Bem-Estar Animal foi construído num terreno com aproximadamente 4.070 metros quadrados de área total na freguesia de Cardielos, capaz de suportar o serviço a que é destinado. Eu quero acreditar que o espaço não vai ficar pequeno porque temos tido bons sinais. Os animais que têm entrado têm sido adotados com até alguma facilidade. Não sei se será por ser ainda o início, nós também não permitimos que qualquer pessoa faça a adoção, é feita uma análise primeiro, para que não volte a ser um animal de rua a curto prazo, mas eu quero acreditar que o espaço vai sendo suficiente para acolher os animais que temos neste momento para recolher. E mais uma vez referir que aqui, principalmente uma das associações que temos em Viana do Castelo, a Resgate Animal Viana do Castelo, é um grande parceiro e vai também ficando com alguns animais. O novo espaço passa também a acolher os serviços veterinários do município, melhorando significativamente as condições de trabalho. Vem a ser uma melhoria muito grande das condições que tínhamos antes e vem permitir que Viana do Castelo tenha um pulmão relativamente à recolha de animais errantes. O que acontece é que o nosso centro de recolha oficial é em Ponte de Lima, é intermunicipal, recolhe animais de 11 municípios e as vagas que nós temos rondam em média 3, 5 vagas por mês, o que é manifestamente insuficiente. Infelizmente ainda há muito abandono e há as questões de maus-trados e questões sociais que temos que resolver. E aqui vai nos permitir recolher de forma mais célebre os casos mais complicados, que irão ser encaminhados na mesma para o nosso centro de recolha oficial, o Alto Minho. Mas permite-nos muito mais margem de manobra e evitar problemas que podem ser graves para a segurança e para a saúde públicas, que é esse o fundamento de tudo isto. Portanto, as camas municipais têm a obrigação de retirar da rua animais errantes, ou seja, sem dono conhecido, e animais que possam prejudicar a segurança e a saúde públicas e é com esse intuito que isto foi criado, feito, construído. Então, umas condições muitíssimo melhores do que tínhamos antes. Nós tínhamos um pequeno gabinete para fazer a identificação eletrónica e a vacinação antirrábica obrigatórias. Tínhamos um espaço para guardar um cão provisoriamente e dois ou três gatitos. Agora aqui aumentou bastante a capacidade. Não é nunca, nunca vai ser suficiente, porque infelizmente ainda há muito abandono e muitas situações a resolver. Mas sim, mas melhorou bastante. Bastante. Já nos permite muito mais. A infraestrutura está pronta e com condições. Também já há uma pequena equipa que poderá crescer consoante o trabalho. O que é que é feito, como é que é o dia-a-dia dos profissionais aqui neste centro de acolhimento temporário? Desde o momento em que passamos três pessoas. Os animais, quando chegam, vêm aqui para este consultório para se fazer a triagem, para ver se têm problemas, para serem desparasitados internamente e externamente e para se decidir se vão para o isolamento por terem algum problema ou se vão diretamente para o alojamento normal. As nossas celas de alojamento, que têm um parque de lazer, quando eles todos os dias vão brincar um bocadinho e passear. O pessoal, o que é que faz? Primeira coisa, é a higiene do espaço, que todos os dias é limpo, alimentar a aguinha e passeá-los. E, portanto, de momento, o espaço que temos, o tempo que temos e o pessoal que temos permite que todos os animais passeiem todos os dias. É muito importante para a sua socialização, porque quando vamos dar um cão para adoção, convém que ele seja associado. E um cão que está fechado e que não leva uma festinha todos os dias torna-se um animal menos sociável e aqui temos condições para que eles sejam socializados. Pronto, não é esse o termo, mas sim, que se tornem mais sociáveis. Para ser mais fácil a adoção e a adaptação a uma casa de alguém que os venha cá buscar, casa, quintal, conforme o caso. Também temos gatos, estamos a esquecer dos gatos. Temos espaço para gatos, mas o espaço para gatos é mais reduzido. Então, gatos viram para aqui, efetivamente, aqueles casos muito críticos, porque vamos ter espaço para 6 a 8 animais ou gatas com gatinhos, é um espaço só, mas é sempre para promover a adoção o mais rapidamente possível e vão vir com muita parcimónia. Portanto, não podemos abrir, porque não há, os gatos são, há sempre muitos problemas com gatos, é verdade, mas aqui vão ser mesmo para os críticos, os que venham a recuperar de uma cirurgia, os que venham a recuperar de uma doença que seja recuperável e etc. Mas, na verdade, já entraram alguns e já tivemos adoções também, o que é muito positivo. E estamos para já com as práticas de que isto continua a correr bem. Quais são os pré-requisitos para as famílias que queiram adotar um animal? Portanto, o animal para sair daqui tem que sair esterilizado, identificado eletronicamente por meio do microchip e com a vacina da raiva. Isso é o que é obrigatório por lei. Nós pedimos ao adotante, fazemos um pequeno inquérito para saber se tem condições ou não para ter o animal em casa, se já tem mais do que o limite estipulado por lei, que será de quatro animais entre cães e gatos em prédio urbano. Em prédio rústico pode ir até seis, mas até para um só tem que haver condições. Não temos capacidade de ir a casa ver o que é que as pessoas têm. Temos é que tentar perceber a sensibilidade da pessoa. E, muito, muito importante, não queremos de maneira nenhuma impingir animais aos adotantes. Nós queremos que as pessoas adotem de forma responsável e consciente. Se tem dúvidas se pode ter ou não tem, é preferível adiar a decisão, porque depois do animal passar a ter dono, por exemplo, deixa de ter espaço aqui para ele. Aqui é, efetivamente, para animais sem dono, errantes. E, portanto, é uma responsabilidade que se assume para a vida. Um cão novo, poderemos considerar que em média vive 10 a 15 anos. E, portanto, é um projeto a 10 ou 15 anos. Não pode ser nunca a pensar para o ano, se eu não puder, entrego aqui outra vez ou alguém há de tomar conta. Não pode. É um assumir de um compromisso que tem que ser bem pensado. E, portanto, se não houver condições ou houver dúvidas, seja de espaço, seja de tempo, seja económicas, nós preferimos que não levem os nossos bichinhos. Nós gostamos de saber que são bem entregues e que há todas as condições. Não é preciso ter palacetes, nem é preciso não trabalhar, nem é preciso ser rico para ter um animal de companhia. Mas há que ter condições mínimas. E se adotar aqui, terá o custo, vai haver um custo. O custo é o preço das vacinas e do chip, da vacina da raiva e do chip. Há uma taxa de adoção que rondará os 25 euros. E se, por um lado, parece um contrassenso, nós queremos dar aos cães e vamos cobrar alguma coisa, é uma espécie de selar do compromisso. E quando me dizem que devia ser gratuito porque as pessoas não podem, eu considero, e penso que concordarão comigo, que não havendo 25 euros para adotar um cão que vai vacinado, desparasitado, identificado, esterilizado, que condições haverá depois para o manter em casa, para continuar a desparasitá-lo mensalmente, externamente, duas ou três vezes por ano, internamente, e se ele tiver um problema de saúde. Vamos ter confiança que eles vão ser saudáveis a vida toda, mas sabemos bem que às vezes há problemas de saúde que é preciso resolver. Portanto, não sendo, não querendo ser mais papista que o Papa, e não sendo eu mais sabedora do que ninguém, essa taxa é uma taxa, como é que eu ia dizer, quase pedagógica. Ou seja, temos que, é aqui um repartir de assumir compromissos. Portanto, o dono quer, efetivamente, tem condições, paga esse valor que é simbólico, leva o cão em bom estado, assina a declaração de adoção, em que diz que assume o compromisso de tratar dele, e é isto que se pede. Não havendo capacidade para assumir esse compromisso, é preferível que não. Em pleno funcionamento, o novo Centro de Acolhimento e Bem-Estar Animal de Viana do Castelo fica localizado na Rua da Portela, na freguesia de Cardielos, com os serviços veterinários do município, que vão tratar todas as questões normais de saúde pública veterinária. Obrigado. 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 Obrigado.